A agilidade do tatupeba cavando é muito rápida para cavar, impressionante, né? Já vai fazendo uma toca já, né? Rapidinho ele ficava o buraco na profundidade que ele se esconde, né? Ainda espirra ainda, né? Olha a alegria dele De chafurdar na... Ó Vê se você se cuida, viu, rapaz? Não vai botar mais na cara, não Ouviu a voz de um mano e corre, viu? A gente não sabe quanto tempo ele ficou no tonel de metal, né? Que não podia cavar Uma situação de maus-trato absurda, né? Olha a alegria do bicho Missão cumprida para ele, né?